Opa, e aí pessoas, beleza? Aqui é o Guedes e no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês como que o nome dos esquemas e das tabelas pode influenciar na forma como você consulta e como pode te levar a determinados erros dependendo da experiência que você tem com Postgres e se você entende como funciona o mecanismo de case sensitive dele O case sensitive seria, digamos, se ele é sensível a letras maiúsculas ou minúsculas Não digo isso da sintaxe, como por exemplo, select e select, por exemplo e select é a mesma coisa, não influencia Mas olha só o detalhe aqui Vamos dar uma olhada aqui Vamos pegar aqui, select asterisco from utilitários.lista Beleza? É uma tabela vazia Tem um campo i e não tem nenhum valor Beleza Agora, veja só Vou botar aqui entre aspas Ok? Peraí, como assim? Veio agora a e n? Mas eu não fiz nada, só botei aspas Pois é Agora vamos pegar esse utilitário aqui Vou botar em minúscula com aspa Olha lá Ele voltou para o i E agora vamos aqui tirar as aspas Perfeito Então aqui temos em resumo como que é o tratamento de maiúsculas e minúsculas no pôsterisco A regra é simples E vale tanto para esquema, que é o caso que eu estou usando aqui Quanto para nome de tabelas, quanto para nome de campos Basicamente é o seguinte Quando você não coloca entre aspas O pôster não importa, para ele não importa se está maiúsculo ou minúsculo É tudo minúsculo Então é como se fosse minúsculo com aspas Só que de forma implícita Agora quando você coloca a aspa Aí ele não Então eu vou ler Literalmente o que está ali dentro Exatamente como ele escreveu O que é maiúsculo, o que é minúsculo Se tem espaço Pode ter espaço, pode ter número Enfim Então é possível fazer isso Agora quando eu coloquei entre aspas e tudo minúsculo É a mesma coisa que eu escrevi sem aspa O pôsterisco vai entender que é tudo minúsculo Na verdade o que está acontecendo aqui Tanto aqui quanto aqui Ele está lendo literalmente Tanto quanto essa aspa quanto esta Não tem diferença A diferença é que este é o u é minúsculo Este é maiúsculo Logo este aponta para o lugar Este aponta para outro lugar totalmente diferente Entretanto Este lugar E este aqui São os mesmos A diferença é que este último Como está tudo minúsculo Aí não precisa passar aspa Simplesmente assim Então se você coloca tudo minúsculo Você não precisa informar a sua aspa Agora se você vai ter diferença entre maiúsculo e minúsculo Use as aspas explicitamente Porque senão este comando aqui Este comando aqui É a mesma coisa que Este comando Aqui É a mesma coisa O pôsterisco vai considerar tudo minúsculo E é por isso que você tem isso Tanto é verdade que olha só Veja só Se você fizer assim Utilitários Comandos Está dizendo que não existe Agora só Vou botar entre aspas aqui Existe Sim porque Utilitários com o maiúsculo É um esquema E utilitários Tudo minúsculo É outro esquema Se eu der um barra dn Está aqui Olha só Eu tenho utilitários com o maiúsculo E utilitários com o minúsculo Na verdade este último utilitário Ele é todo minúsculo Então se eu der um barra dt Em utilitários Eu só tenho lista Agora se eu fizer aqui Utilitários com este o maiúsculo É a mesma coisa Olha só como ele mostra aqui O e o Agora se eu colocar aqui com aspas Aí ele está enxergando outro esquema O esquema utilitários em que o o é maiúsculo Inclusive se eu fizer este utilitários com o minúsculo E ainda assim manter as aspas Ainda assim manter as aspas Ele vai enxergar o outro utilitário Que é tudo minúsculo Porque para ele então Bom, se já está tudo minúsculo É a mesma coisa que o outro sem aspas Sem problema algum Então Essa é a dica de hoje Sobre o uso aí Do Das aspas Para você ter ali Um nome literal De objetos do teu banco de dados Seja esquema Tabela Ou campos Ou até mesmo visões Tá Então Por hoje é isso Eu espero que tenha sido útil para você Um abraço aí E até a próxima Tchau 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 Vamos lá.